Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Mas José Gama, estávamos a falar muito sobre a questão da agricultura. A África do Sul é dos países daqui da nossa região muito forte na agricultura e pelo que eu vejo e pela informação que obtenho por pessoas que residem na África do Sul, a taxa de câmbio na África do Sul é estável, os preços são estáveis. Qual é o segredo, José Gama? Será que há mais cabeças com cérebros saudáveis na África do Sul? O que é que está a se passar? Qual é o segredo ali na África do Sul que nunca entram em crises semelhantes às crises que nós vivemos? Bom, a taxa do câmbio também não é assim tão estável, mas também não entra de forma desregularizada como acontece nas nossas economias. É um país, pronto, que tem uma cultura de prestação de conta, é um país que tem uma economia forte, que é a maior daqui da nossa região, constituída por cerca de 300 milhões de habitantes, é um país que investe muito na agricultura, tem uma tradição já centenária, não tiveram problemas como nós de ter guerra, de ter campos minados, então eles numa primeira fase investiram muito na exploração dos mineiros, do cobre, do ouro, do diamante e fizeram justamente aquilo que nós deveríamos ter feito. Os fundos destes bens investiram fortemente para a agricultura e a agricultura hoje tornou-se na atividade primária do povo sul-africano. Daí que a economia deles se tornou forte ao ponto de poderem também abastecer aqui o mercado da nossa região. A África do Sul abastece Moçambique, Botsuana, Namíbia e agora também com as redes ShopRites também a entrarem ou estarem também no mercado angolano. Depois também tem cerca de nove ou mais bancos que também são muito fortes, bancos que têm mais de 100 anos e que estão expandidos também aqui em toda a África. Isso tudo também contribui para um bom ambiente de mercado e também o controle da moeda. Depois a África só tem uma moeda que temos que reconhecer que é o RANDES e o RANDES é considerado também uma divisa e não dá para comparar com o Kwanza. A única moeda daqui da nossa região comparada ao RANDES e até que é mais forte é o PULA do Botsuana. Portanto, há muitos fatores que têm contribuído para que a África do Sul tenha um câmbio estável. Isso tem a ver com a sua economia robusta e ser um país que depende totalmente da produção nacional. Dependendo da produção nacional, ele não tem que importar muita coisa porque ele produz aqui tudo aqui. Agora, quando tu dependes das exportações, ou melhor, das importações, então quer dizer que tu precisas regularmente de divisa, dos dólares, como é o caso de Angola. E isso depois acaba por interferir, de certa forma, na tua economia. E não conseguimos beber da experiência sul-africana, Gama? Não precisamos copiar o que a África do Sul faz melhor em relação ao nosso país? Penso que podemos, mas já é tarde para isso. A Angola tinha que parar, ou melhor, a África do Sul parar aí uns 200 anos para a Angola chegar nos pés da África do Sul. Mas a Angola tem... Se a África do Sul é muito avante, por exemplo, nós temos que ver o caso do Botsuana. O caso do Botsuana é recente. A história da África do Sul é muito particular, mas a história do Botsuana é recente. O Botsuana tem uma população muito pequenina também, e isso também conta para eles tornarem-se uma economia forte. Porque eles são... é um país grande, pronto, tem a sua dimensão, mas em termos de populacional, é muito pequeno. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.